Tem alguém aí me assistindo? Oi gente! Tudo bem? Está de tarde, vou continuar gravando minha quinta-feira pra vocês. Eu não consegui dormir, fiquei vendo série. Vou deixar o nome da série aqui embaixo pra vocês. Quem quiser ver, está eu e Nininha aqui. Olha lá, tem brinquedo em cima da cama. Está jogada, gente, na frente do ventilador. Não está calor, 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 mas está calor, entendeu? Gente, vocês me conhecem, sabem que eu apareço do jeito que eu estou. Estou descabelada, estava deitada. Não consegui dormir. A casa está limpinha, eu limpei hoje. O meu computador está aqui, que eu estava terminando de endireitar a capa do... Peraí, bonitinho. Está sol ainda, são seis horas, Leonardo? Leonardo está aqui relaxando, repousando. Ah, gente, eu esqueci de falar com vocês. Ele está com hepatite A. Eu esqueci de falar no vídeo hoje. Ele está com hepatite A, Leonardo. É a mais branda, né, que se fala. Aí, ó... Já está sequinho, eu tenho que tirar. Eu tenho até que tirar daqui. Sequinho, 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 gente. Deu tempo de secar hoje. Aí... Não sei o que eu vou fazer para janta, não sei. Talvez eu faça um... Beber uma água. Pegar uma água aqui para beber. Talvez eu faça um... Você pode ser minha assistente, pessoal. Vai ser ótimo, né? Um... Ai, não quero abrir aqui. Talvez eu faça um... Acho que eu vou fazer um frango assado. Eu amo frango assado. Porque tem que ficar variando, né, gente? Um dia faz uma coisa, outro dia faz outra. Tá assim. São 5,35, gente. Leonardo está um noveleiro, gente. Está ali vendo novela. Tadinho. De ficar deitado. Deita, senta. Deita, senta. Deita, senta. Então é isso. Vamos me acompanhar nesse fim de tarde. Tão gostoso. Tão gostoso. Com a casinha ali. Pai, delícia. Acabou a banana. Não vou na rua comprar porque tem duas peras aqui. E tem melancia. Talvez meu pai até traga, né, amor? Banana. Boa ideia. Vou bem ligar para ele trazer para mim. Ai, eu não preciso ir na rua. Terminando de beber minha água. Gente, já são 10 horas da noite. E nós viemos comer sorvete. Depois daquela hora, gente, eu apaguei. Gente, eu consegui dormir. Nós já jantamos. Aí viemos aqui na sorveteria. Leonardo está lá no carro. Não tem sorvete que a gente gosta aqui. Eu vou lá no outro. Pode. Gente, estamos na pracinha, ó. Comendo sorvete do Leonardo. Ele também está aqui comendo. O dele não tem caldo. Eu não coloquei. Estamos hoje namorando, gente. Na pracinha. Meu sorvete é de morango. Flocos. E ferreiro rocher, gente. É uma delícia. Ainda pode comer a casquinha. Tchau. 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 Abóbora com frango Pra dar uma variada Hoje, gente, já são uma e meia Hoje nós acordamos tarde Tanto eu como o Leonardo Gente, eu tava muito cansada Olha, eu já lavei o frango Pra agilizar aqui o processo Gente do céu Eu tava muito cansada, gente Eu apaguei ontem Apaguei A panela de arroz já tá ali lavadinha Que eu vou fazer um arrozinho fresco Que ontem na janta o arroz acabou Aí eu levantei Acho que era onze e meia Já lavei ali fora Porque eu tenho que lavar todo dia Já lavei ali fora Já Passei um aspirador na sala Então tá tudo limpinho Ontem eu passei um paninho Vocês viram? Eu vou usar um pouco de alho Pra fazer isso aqui Tem que usar alho Só um pouquinho Só pra dar um gostinho, sabe? Não vai ser muito alho, não Soquei o alho, ó Vou botar um pouquinho Vou botar o alho Vou usar um pouquinho de óleo, gente Hoje Só um fio de óleo, ó Tá bom Só um fio de óleo E já vou colocar o Pegar uma colher Ó que bonitinho Fio de óleo Vou cortar abóbora Depois que eu tiver que cozinhando Tem um chuchu ali Não sei se eu coloco Acho que vai estragar Deixa refogar Ó, já refoguei Vou pôr o frango Franquito Um cheirinho bom De comida É um peito só de frango Vou deixar dar uma fritadinha aí Daqui a pouco eu coloco a água Vou cortar abóbora Já fritou bastante Ó Tá bem Frentinho Ó o fundo como é que fica Eu gosto que o fundo fique assim, ó Não sei se tá dando pra vocês verem Bem pretinho E olha ele como é que fica, gente Ó Na câmera não tá aparecendo Aí o que que eu vou fazer? Eu bati no mixer Meio tomate com um pouquinho de água Pra não ter que colocar o... O extrato de tomate Eu bati meio tomate com semente Com casca Vou pôr aqui Vou pôr tudo Tá no fogo entre... Tá no fogo médio, tá, gente? Eu não tô usando extrato de tomate Aqui em casa É quase do Leonardo Tá? Aí eu tô fazendo isso E dá super certo Eu não sabia Aí eu bato com o mixer Igual vocês viram fazendo daquela vez Fazendo o jantar Do... Estrogonofe de mentira A mesma coisa que eu fiz aqui Tá? E logo em seguida Eu já vou acrescentar a abóbora Que eu já cortei Olha que abóbora linda Tá linda, gente? Essa abóbora Vou colocar tudo aqui junto E se for necessário Eu vou acrescentar água E eu não coloquei sal ainda Vou dar uma mexida Não acrescentei o sal ainda Jesus amado Que delícia Não coloquei nenhum tempero A única coisa que eu coloquei aqui Foi alho Mas mesmo assim Só um pouco de alho Não coloquei muito não Tá? Vou acrescentar pouco sal E mais um pouquinho de água Pra cozinhar o... Mais um pouquinho de água Ui, derramei ele no fogão A gente sempre cava tudo, né? Eu aqui em casa eu cago tudo, gente Ó, o sal Bem pouco, tá bom? E vou deixar ferver Enquanto é isso eu vou Fazer já o arroz Que é na panela de arroz E é rápido Já tem feijão E isso aqui, ó Cozinhar rapidinho Como eu já dei uma fritada no frango Eu já dei uma fritada no frango Pra acelerar o processo Tá? Só pra cozinhar agora o... Abóbora Uma comidinha bem gostosa Sem tempero Praticamente Aqueles temperos, né? Só com alho e sal Vou dar uma tampada E vou começar a agilizar aqui a cozinha Porque olha lá a cozinha, gente Cheio de coisa em cima Vou lavar tudo Isso aqui é um mixer, gente A parte de baixo tá ali pra lavar O meu é da Cadence Então eu vou já começar a agilizar as coisas aqui Pra quando eu terminar de fazer a comida Já tá tudo no esquema Pra eu não ficar lavando muita coisa Depois eu vou terminar de almoçar, entendeu? Ficou pronto Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha isso, gente Que delícia Ai! Olha isso, gente Ficou O caldo Eu fico impressionada O caldo fica vermelhinho Olha isso Então tá delicioso Eu já provei Tá muito gostoso Aqui é feijão Que eu não esquentei Eu vou esquentar no micro-ondas E o arroz Já tá pronto Tá pronto Ficou pronto Tá saindo fumacinha Acabou de ficar pronto O arroz fresquinho Então eu vou colocar no prato Pra vocês verem Já lavei aquela louça Pra deixar só os pratos aí dentro Aqui tá meu prato Esqueci até de pegar o garfo Aí tá meu prato Feijão Arroz Frango E abóbora Gente, tá delicioso Almoço bem rápido De sexta-feira E gostoso, né? Então é isso, gente Um grande beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado De verdade E até o próximo vídeo Tchau